Isto é um comboio aqui em França, mas são assim mais ou menos. É o seguinte pessoal, este é um boleto cá. Tu chegas aqui, estás a ver isto? O que é que está lá marcado? Mete-se um pouco mais para a esquerda. E já está. Olá pessoal, é o Tomás Simões para mais um vídeo. Eu estou aqui hoje porque vou ao compromisso e eu queria vos levar comigo. Porquê? Porque eu queria vos mostrar mais ou menos o comboio que vocês já viram antes da introdução do canal. E também queria vos mostrar mais ou menos como é que é. Aqui nós metemos o bilhete ali e aquilo para validar o bilhete do comboio. E hoje tenho um compromisso como eu vos disse. Só que não me vou afirmar o compromisso porque isso é claro, só se quisessem que eu fizesse assim uma câmara escondida. Mas eu não sou desse tipo porque vos não chamo a polícia. Como vos disse no vídeo, no primeiro vídeo, não apetece nada disso. E é o seguinte pessoal, eu tive muito feedback do lado da minha família. Por isso família, aí do coração bate aqui forte. E vamos começar assim os vídeos com vlogzitos. E depois eu verei qual estilo de vídeo que eu hei de fazer totalmente. E é assim a vida. E para onde ficar estou eu dentro do comboio? E para onde ficar estou eu dentro do comboio? Deste comboio bem pausado. Porque às vezes se faz barulho ou às vezes não faz barulho. E às vezes eu não percebo também. Porque às vezes é um barulho mesmo. Outra vez fui a Estrasburgo com a minha mãe. O problema é que o comboio fazia... Oh pá, aquele lá... Aquilo parecia um chiu ou o cara se descheava, estão a ver? E eu... Foda-se... Deve ficar alivjado com isso. Pô, o seu lugar... É pá, dá umas costas... Realmente estes comboios às vezes quando fazem barulho é uma coisa que eu detesto. Porque eu antes ia de comboio até Estrasburgo. E depois ainda tinha tipo assim... Uma coisa que é tipo um metro. Mas... Às vezes anda assim subterrâneo. E depois às vezes anda mesmo normal como o comboio. E o problema é que... Aquela cena às vezes estava um pouco cheia. Por isso imaginem. Ou seja, acordam de manhã. O comboio já está às vezes cheio. E a chapa caralho. Ou seja, acordaram lá às 6 da manhã. E depois ainda bom ter que ir a chegar a Estrasburgo. E para apanhar essa cena que se chama o trame. Para ter muitas pessoas lá dentro. Sem... Sem os deixarem às vezes entrar. Porque... Uma coisa que até isto é que quando vou entrar no comboio. A pessoa não me deixa entrar. Por isso é uma... Ó pá... Tenho tanta vontade de pegar no gajo. E... Empurrá-lo para dentro. Filha da puta do comboio. E dizer-lhe assim... Agora vais comigo! E... E aí E aí E aí E aí E aí Aqui estou eu pessoal, já cheguei a destinação, mas ainda não cheguei ao local onde tenho o compromisso, por isso a localização é mais local onde tenho o compromisso, não é localização daqui da... chama-se Magare em francês, que é a estação de convóio. Vocês viram aqueles shots há bocado, são umas filmagens por rita, não há quase umas coisas para ver naquela parte, mas para outros blocos, sou capaz de filmar outras coisas. Eles aqui andam em obras para tentar fazer uma ponta ali, para ver como vai passar, que assim os carros passam por baixo, ali ao fundo, ali ao fundo, estou a tentar, quer dizer ali ao fundo aqui, depois ali ao fundo não, depois o que é aqui? Passa por baixo, tem aqui um semáforo, eu já vi a imagem, já tinha visto a imagem, eu vi a imagem que ia ser na internet que ia ser assim mais ou menos, não me lembro bom antes de ter visto os semáforos, mas acho que até vai ficar fixe, acho que vai ser uma coisa para as pessoas ganharem mais tempo quando vão para o trabalho, mas estarem sempre a parar para o convóio e o caralho, seja assim o convóio passa tranquilamente, os carros passam tranquilamente e está tudo a andar de moto pessoal, continuam a andar, vou lá com vocês, espero também que vocês como lhe disse tivessem, acho que vocês gostaram do meu primeiro vídeo, opa eu fiz o máximo para o vídeo ficar assim e agora também quer que este também fique, não sei se isto vai ficar assim tão bom como o primeiro, mas também que eu ainda estou a experimentar mais ou menos os blogs e a ver o que é que eu hei de filmar para vocês e essas coisas, para vocês apreciarem mais ou menos o panorama. Há uma cena que eu vos queria mostrar pessoal que eu até vou mentir, até me esqueci, na Alsácia, a Alsácia também é um bocado conhecida no mundo do automobilismo por causa de uma marca de um carro bem puxante que custa caro e que o Ronald já comprou em quantos deles, não sei dizer quantos, quantos é que ele comprou mas sei que cada vez que um carro sai desta marca o Ronald compra. Bugatti pessoal, aqui é a Bugatti, quer dizer não é bem aqui, é mais para ali mas pronto é esta marca que eu vos queria mostrar. Aqui também temos o Hotel Bugatti, vou vos mostrar, Hotel Bugatti, é o seguinte pessoal, como eu vos disse sobre a Bugatti, a fábrica é daqui até lá uns 500 metros mais ou menos, por isso eu antes vivia mais perto da fábrica mas agora viste que vivo lá, como vos disse naquela época, quer dizer ainda não vos disse onde é que eu vivo cá na Alsácia, só vos disse que vivo na Alsácia aqui em França, mas não vos disse onde é. Aquilo se chama-se Avilaix, se chama Avilaix, é já está a falar francês num bloco português, carassos. Aquilo se chama-se Auberne, como se diz em francês, Auberne, prontos, e eu aqui onde estou agora chama-se Malzheimer, ah pois, aqui na Alsácia o Coisa aqui isto é tudo um, terminado por Ayman, por isso Malzheimer, Dorlissheimer, caralho zayman, não está a brincar, era foi esquisito, caralho zayman, mas onde é que vais? Vou ali ó caralho zayman, e eu o pôs, em vez de apanhar o comboio agora aqui onde eu saí, acho que, e eu caí no caralho, acho que vou apanhar o comboio do outro lado, que eu gostava de mostrar mesmo o coisa da Bugatti, para vocês apreciarem, não vos posso garantir que vocês vão ver um Bugatti cá fora, mas, às vezes, até podem ver, porque eu ia sempre com o meu pai para lá, filmar, tirar fotos, e é fixo, opa, por isso agora quando eu vejo um Bugatti, não é que não fique impressionado, mas não me impressiono muito, como a primeira vez que o vi, porque agora estive aqui e vejo muitos, o Ronald já esteve aqui, só que nunca soubemos disso, só alguns tempos mais tarde é que resolvemos disso. É o seguinte pessoal, o meu compromisso só é às 9 horas, e aí vão ser 8 horas depois, porquê? Porque cá em França, como sabem, é uma hora a mais, pronto. Eu gostava também de filmar às vezes no aeroporto, nós temos aqui um aeroporto perto, e por isso é que às vezes vou ser capaz de filmar alguns aviões, passarem-se um bocado baixos, não digo completamente, mas um bocado baixo, é só mesmo porque o aeroporto tem aqui perto, e por isso pronto, eles começam logo ali a fazer o necessário para aterrar, a baixar o trão de aterragem, o caraças, o trão de aterragem, acho que é assim que se diz, deve ser assim, o trão de aterragem. E pronto pessoal, eu acho que vou tentar fazer outros blogs mais vezes, não digo que é logo postar ali vídeos todos os dias, mas ao menos tentar fazer outros blogs, não sei quantas vezes, por exemplo este, não sei quanto tempo é que ele vai durar, este blog, gostava de fazer assim blogs assim, mais ou menos 10, de 10 a 20 minutos, estão a ver, só que eu tenho também de encontrar qualquer coisa mesmo a fazer e a filmar, porque não posso mostrar só a filmar, eu a falar e por exemplo filmar carros, isto não é interessante. Claro que pode ser fixe, mas ao momento fica assim um bocado chato, estão a ver, eu também tenho de aprender também a falar mais para a câmera enquanto estou sempre a olhar para o lado, e o meu pai já me disse que estou sempre a olhar para o lado, e é assim, e pá. E eu gostava também, assim, porque eu sou tímido, eu gostava de ser menos tímido, o mesmo é que eu gostava também de filmar blogs, porque assim, se as pessoas estão a olhar para mim, e se estiverem a gostar, é que estão completamente a lixar, não digo que as pessoas gostam muito, mas às vezes podem dizer, é isto cá está aqui a filmar sozinho. Lembro-me que noutra vez estava a ver um vídeo do Ant, e que pronto, já havia subido muitas vezes, mas quando ele estava nos Estados Unidos, e ele disse que na América os gais são mesmo que isso pelo YouTube, porque chegam, chegavam ao pé dele e montavam série para o YouTube, e eles chegavam a dizer, pá, qual é o canal, estou a ver, mas há países onde às vezes vocês estão a filmar e os gais são capazes de chegar e vos dizer, é maluco, a filmar para a câmera, quer falar sozinho para uma câmera, que é isso, não sei o quê, pá, deixa a pessoa fazer o que ela quiser, vocês nos importarem mais como vocês, com a vossa família e com a vossa companheira ou companheiro, é o mais importante, eu acho que se vocês fizerem isso, vocês aprenderam mesmo o verdadeiro valor da vida. Agora se vocês, se forem daqueles que estiverem sempre a criticar e o cara, vocês dizem, anda mal um caralho, olha já viste aquele, comprou um carro novo, pensei que ele não tinha dinheiro, opa, deixa as pessoas fazerem o que quiserem, pensa na tua vida e não pensa na vida dos outros, manda cagar os outros, aqueles são teus inimigos e o cara, caga neles, caga neles, e mesmo se as pessoas às vezes não te conhecem, caga neles, completamente as pessoas não sabem, cada um é diferente, o mundo é diferente e é assim que eu acho que é mais divertido. Lá vai um carro elétrico, não gosto nada dos carros elétricos, não sei se vocês gostam mas eu não gosto nada dos carros elétricos, mesmo o patrão da PSA, que é o grupo aqui da Citroën e da Peugeot cá em França, ele disse que é bom ou é bonito os carros elétricos, só que o problema depois, como é que eles vão fazer quando as baterias forem abaixo, quando as baterias acabarem, nem eu sei, mas quer dizer, acho que foi isso que ele disse, acho que foi mais ou menos isso que ele disse, mas completamente esquecem, porque carros elétricos não gostam nada muito disso, não fazem barulho, e às vezes podem até meter-vos em perigo, vocês só estão a ouvir um... vocês não sabem o que é isto, podem estar a passar uma passadeira, porque às vezes há alguns gajos que podem estar distraídos, estes gajos vêm e atropelam-nos, assim um GTI, está bem, era um GTI, não sei, mas assim está bem, vá, e pronto pessoal, gostava também que vocês dessem a vossa opinião, como disse no primeiro vídeo, assim nos comentários, eu gostava da vossa opinião, porque é sempre importante ter a opinião dos subscritores, que deve ser só a minha família por enquanto, mas eu sei que se eu continuar assim, que se aumentar, 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 sei que vou ter mais subscritores e... gostava que o meu trabalho fosse admirado, não só pela minha família, mas também por vocês que não são da minha família, mas grande ficha à família, me estar a apoiar, grandes primos, a minha irmã, não sei mais quem, ah, e os meus pais, pois é claro. Bom pessoal, já estou aqui, depois de estar lá no meu camper-messe, agora vou apanhar o comboio, só que não sei a que horas é que é o comboio, e como eu vos disse há bocado, eu gostava de vos mostrar, é claro, o que é da Bugatti, lá, a fábrica da Bugatti, mas é a mesma fábrica, vocês podem meter assim na internet, metem-me Bugatti, ou metem a fábrica da Bugatti, da Bugatti, e vocês verão onde é que é, e depois vão-me dizer qualquer coisa, digam, o que é que eu gosto do Smart, sou um desses carros, e, ou se preferem um Smart, porque eu realmente até prefiro um Smart, é um carro que é, que até é caro, estou a ver, vou-vos dizer assim um preço, 2 milhões, 2 milhões de euros, ou 2,5 milhões, só que eu prefiro assim um, por exemplo, eu prefiro assim tipo um Ford Fox RS, é mais, eu acho que é mais bonito, o outro pode ser mais puxante, o Bugatti, só que é um carro caro e também, mesmo um Ford Fox RS é mais bonito, acho, para mim, acho isso. Pessoal, se vocês quiserem madeira, está aqui muita madeira, vejo aqui, e muita madeira, perdão, e muita madeira, só madeira, mesmo madeira, olha ali, pequena madeira, aí vocês colhem, querem ali, também ali um pouco cheio, se vocês quiserem. Então pessoal, estou agora a ir até à fábrica da Bugatti, infelizmente não vou poder entrar para vocês, mas o que é engraçado é que acabei de passar no McLaren, mesmo assim bem cor laranja, porque se vocês acharem na Fórmula 1, o McLaren também é cor laranja, então pronto, já há muitas coisas, mas é engraçado ver McLaren em cor laranja, na Fórmula 1 é cor laranja, eu acho que isso deve, olha, está aí, olha aí, olha aí, Renda McLaren, bro, esta merda, é pá, ah, não pensei que era o Type R, mas acho que é, quer dizer, eu acho que é, mas é assim o L1, e pronto, um gajo está muito cansado, pá, eu normalmente devia ter vindo de bicicleta, mas para filmar vídeo para o YouTube, tipo, tipo ser a pé, ah pá, um gajo também não tem nada a perder por isso, não, mas é fixe ter aqui muitas coisas. Prontos, eu queria aguardar até o fim do vídeo, para vos dizerem porque é que eu digo sempre raterzada, e vou sempre estar a dizer isso nos vídeos, eu sou um grande fã de rally. Para quem é português vive aqui na Alsácia, e que é fã de rally, sabe, o campeonato do mundo passava aqui, e já sabemos todos que o 9º campeão do mundo, o piloto com mais títulos no WRC, é o Lweb, e ele é daqui de Alsácia. Aí pronto, e é daí que vem a minha paixão, é do rally, por isso é mais ou menos assim, não sou daqueles imigrantes tipo, ah futebol, 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 não, é o mesmo rally, é a mesma minha paixão, não posso fazer de outra maneira, é assim, eu gosto de rally, é porque é uma paixão que o meu pai me transmitiu dele, quando ele era novo, tinha mais ou menos já a minha idade, ou um pouco mais velho, e agora passou-me para mim desde 2012. E é engraçado, pá, é fixe poder ao menos ter uma paixão e saber, saber muitas coisas, porque se vocês vieram falar comigo sobre rally, ah, eu vou saber responder, pá. Já me dei o braço, mas eu não quero saber, também não tenho tripé para segurar a câmara, tem de ser assim, um gajo aí a andar, nem tem passeio, nem o caralho, isto é, isto é uma via para as pessoas virarem aqui para a direita, tenho de passar por aqui, olha aí, não tem jeito nenhum, pá, por aqui, e o caralho isto é, é perigoso esta merda, mas a fábrica da Bugatti também é já ali, viu isso? É já aqui, pá, quer dizer, aqui temos já o castelo, e a fábrica depois é traços, isso mesmo, eu não sei, epá, esta merda é só pólinho, foda-se. Bom, eu não sou alegre do que o pólinho, mas, mas o meu pai é e é deixado, porque estas merdas andam a voar assim, o caraças. Portanto, ando também aqui muito, muito a pé, bom, ando muito a pé, mas também não é lá muito longe, eu já conheci isto, eu antes vivia nesta parte e depois foi logo que eu fui lá para lá viver, para estar lá, aquilo é mais uma cidade, que eles chamam uma cidade, é Overnay, é, bom, vocês ao ler aquilo é Overnay, pá. Merda de sovidos, foda-se, baralho, as pessoas não vêem mas depois mandam aquela merda para o chão, e pronto, mas dá-me a começar a ouvir o braço, realmente. Mas eu agora estou aqui, pronto, não é bem a quista, deve ser a casa onde vivem, pessoas que devem trabalhar lá na fábrica, alguma coisa assim, mas, mas a fábrica já aqui ao lado, por isso, temos primeiro o castelo, onde tem, onde eu já notei que dá para ver um pouco de longe, dá para ver ele lá para dentro, mas dá para ver os Bugatti's antigos, e às vezes dá também, e às vezes os gajos aqui no canto metem os Bugatti's aos novos, vou ver se encontro um, vou ver se encontro um Bugatti, mas, quer dizer, não tirar uma foto com o Bugatti não, mas tirar uma foto do Bugatti, mas eles aqui no mês de Setembro têm sempre um festival de Bugatti's, e, opa, e é um espetáculo, até, é boda-fixa, ao menos eles pensam nas pessoas que vivem cá, e dizem, pá, vamos fazer uma cena destas, mas, pronto, comparado aqui onde eu vivo, prefiro, prefiro um pouco mais o sul de França, que estão a ver, e o meu país, Portugal, caraca, ali, não, por enquanto não há aqui nada, mas a fábrica da Bugatti, não sei se um gajo vai conseguir vos mostrar, se não eu vou para ali para um bom ângulo, e tento encontrar um lugar onde deixa para ver, para assim do longe, porque está aqui esta pontezita, daqui de cima vocês conseguem ver, para aqui, o que está mais ou menos para aqui, daqui não dá para ver, peraí, a fábrica aqui, é aquela coisa que está ali ao fundo, aquele batimento ali ao fundo, olha, ali ao fundo, é a coisa da Bugatti, mas eu não sei se consigo ver entre as coisas, mas também não quero estar assim para ser um paparazzi e estão a ver, porque, epá, eles normalmente estão ali estocados, estão ali estocados, ali, não sei se vocês conseguem ver, eles às vezes estão ali ao fundo, mas hoje não estão. aqui está, a gara de Dolly Simon, ali, ganda logo da Saint Seer e bem pausado. Lá vem o meu comboio, vai para aí amigo, aqui, aqui mesmo, aqui, o gajo vai parar, olhem aí, só esperar um bocadito. Ah, já está aqui, podia me ter assentado ali, mas fomos uma peçanada. Tchau pessoal, eu nem sabia que ia aparecer assim a descar, foi assim de um momento para o outro. Não, mas até é difícil às vezes ver esses papós assim a passarem, mas eu acho que há bocado vi caros desses. Desculpem, tinha-me telefonado e não vou atender o telemóvel com a câmera na mão, depois parto da câmara. Um gajo das costas e o caraças é fodido. Estou agora a chegar a casa, encontrar a minha Cadelita, porque ela quando as pessoas entram em casa, ela fica contente. O cara de Cristo. Agora quando é para vocês saírem, esqueçam, aí ela já não está contente. Eu acho que devia ser mais o contrário, mas pronto. Cara, as pessoas deixam assim o carro, foda-se, na laça daí, é idoso, mas se está bem idoso, eu também já devia saber que os carros não se estacionam aí em cima da puta da passadeira. Nem ninguém. Isto tem duas vias, isto tem duas vias. Então, aqui é a via para os meus pezetes para eu andar a pé e ali é a via para tu andares de bicicleta. Problema, vou-vos explicar, é que os gajos às vezes andam nesta via aqui onde eu estou agora, de bicicleta. Ou às vezes andam a pé onde é a via de bicicleta e eu testo essa merda. Porque depois tu queres estar de bicicleta tranquilamente ou a pé, bom, é mais bicicleta. E os gajos ali. E pronto pessoal, foi este o vídeo. Espero bem que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários que tipo de blog vocês gostavam que o gajo fizesse. Este fim de semana podia ter isto e ver uma corrida de... Como é que eu ia dizer? É uma corrida onde tu sobe, onde os gajos sobem e o caraco, mas é com carros de rally. E às vezes carros assim de pista e o caraco, seja tipo... Como é que eu ia chamar aquilo? Il climbe. Il climbe. Uma cena assim. Il climbe. Está aqui a palavra. Il climbe. E eu gostava de ir ver, só que o problema é no domingo. E no domingo às vezes um gajo gosta de passar o tempo com a família. É mais que também o meu pai. O meu pai também... Como vos disse, o meu pai gosta de rally. E... Era fixe. Rally, pois essas coisas também são fixe. Como eu vos disse, espero bem que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu digo-vos até à próxima. Era Tomás e... RATERZADA!